Professor, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai falar um pouco e abordar aí o histórico, né? Todo o contexto histórico e dar uma origem da pina para o nosso país, né? Porque a pina é do Brasil mesmo, sabia disso? A caipirina é genuinamente brasileira. Então a gente vai falar sobre isso hoje, aqui na aula de hoje, tá? A gente vai falar também sobre os cuidados que a gente tem que ter com o engenheiro. Algo com excesso, que eu sou um cara muito experimente. Eu bebo muito. Então eu sinto todos os cuidados que a gente tem que tomar aí para não passar mal, né? E os depois? Os cuidados depois que você bebe a pina? Os cuidados depois que você bebe a pina? Calma muito cuidado, né, cara? Porque a gente, né, se sabe que não tem dono, né? Você sabe, eu não vou falar palavradinha, né? De bíblos não tem dono. Então esses são os cuidados que a gente tem que tomar. Professor, obrigado pela pergunta, viu? Calma aí, calma aí. Qualquer dúvida. Qualquer dúvida.